Bom, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, ele segue internado. O repórter Leandro Estoliar tem mais detalhes. Boa noite, Estoliar. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro permanece internado em um andar inteiro desse hospital aqui de São Paulo. Ele chegou aqui por volta de três horas da madrugada, depois de sentir dores abdominais em Santa Catarina, onde passava férias. Ele foi trazido de avião direto para São Paulo e aguarda a chegada do médico que vai fazer a avaliação. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma foto e disse que passou mal depois do almoço de domingo e que vai fazer mais exames para saber se vai ser necessária uma nova cirurgia para desobstruir o intestino. O médico Antônio Macedo, que trata do presidente Jair Bolsonaro desde que ele levou uma facada em Minas Gerais durante a campanha de 2018, disse ao jornalismo da Record TV que talvez Bolsonaro não precise se submeter a uma nova cirurgia para desobstruir o intestino, mas que só vai decidir isso depois de avaliar o presidente nessa terça-feira. O médico Antônio Macedo estava de férias nas Bahamas e volta ao Brasil ainda nessa madrugada para conseguir avaliar o presidente. O voo estava previsto para chegar às duas horas da madrugada. Agora há pouco, o hospital divulgou um último boletim médico que diz que o presidente evoluiu sem febre ou dor depois da passagem da sonda nasogástrica pelo intestino e que ele fez uma breve caminhada pelo corredor, mas ainda não há previsão de alta.